A CIDADE NO BRASIL Amém! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem sabe faz ao vivo E é isso que a comunidade está realizando Parabéns a todos vocês E sejam bem-vindos ao primeiro Cristobal de Música Religiosa Santa Paulina Certo. Tá certo, mas não vai ter. Olha se vai que é a pista na hora. Vai que é a pista na hora. Veste. Vem lá. Vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá. Vem lá. Vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Goste. Ch reverb. Comunidade Santa Paulina. Juge apelo também. Eu também, Deus. Vem lá. Vem aqui no meio do Nós. Cante, povo de Deus. Ok.... A ti no ar e no ar e no ar Manda teus anjos sobre nós Sim, manda seus anjos, Senhor! E abençoa todos que esperam de nós Pra nos resgatar, pra nos proteger de todo o mal Pra nos guiar, Senhor! Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos nós Levanta-te e põe teu escudo sobre nós Manda teus anjos sobre nós A tecida aqui, humanização e comunidade Santa Paulina Todos vocês tenham uma ótima noite E queremos desde já agradecer a presença de cada aqui Vamos relaxar, pra depois poder a torcida animada fazer aí com sua banda, né? Balancinho Lerolê! Vamos nós! Lerolê! 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 Presta atenção na letra dessa música! Olhe pra sua vida, amigo, agora Você não pode se acomodar Em frente, cara e tudo, sem demora A vida é uma barra, você pode chegar lá Olhe, você tem que ir em frente Acredite, tente, tem que se afirmar Use da cabeça o recurso Tudo muito que um dia começou a armazenar Vou aprender comigo, vou lá Bonito, tá legal Com o bracinho assim, ó O mundo está aí, você já sente O que? O peso, a carga a carregar E aí? É a hora de mostrar pra essa gente Sua cabeça inteligente Sua garra pra ganhar Não deixa a energia que o inquieta Consumir-se, perder-se no ar Você é força viva que desperta É uma fonte, olha a meta Você pode chegar lá e vamos nós Leru, 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 leru lá Leru, 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 leru lá Leru, 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 leru lá Leru, 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 leru lá Mais uma vezinha? Leru, 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 leru lá Leru, 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 leru lá Leru, 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 leru lá Leru, 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 leru lá O mundo está aí e você já sente O quê? O peso, a carga a carregar E aí? É hora de mostrar pra essa gente Sua cabeça inteligente Sua garra pra ganhar Não deixa a energia que me inquieta Consumir-se, perder-se no ar Você é força viva que desperta É uma fonte, olha a meta Você pode chegar É isso aí Leru, 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 leru lá Leru, 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 leru lá Leru, 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 leru lá Leru, 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 leru lá Leru, 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 leru lá Leru, 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 leru lá Leru, 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 leru lá Olhe pra aquela montanha, veja que clarão É o sol que lança tanta vida, então Por que chorar, por que chorar? Tenha fé na sua vida, Deus está aí Nunca te esqueceu, por que chorar, por que chorar? A dificuldade existe para nos provar Vamos à luta, vamos enfrentar Com nossa fé chegaremos lá Use a sua conquista praticando o bem Semeando amor, certamente um dia Muita alegria e o bem colherá Vou aprender comigo, me ajuda aqui, ó Ave, 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 ave Maria Repetindo, me ajudem por favor, ó Ave, 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 ave Maria Valeu, dona Mariquinha É isso aí, ó pessoal do som, que Deus abençoe o trabalho de vocês Tenha fé na sua vida, tenha fé em Deus Ele está aí Nunca te esqueceu, por que chorar? Por que chorar? A dificuldade existe para nos provar Vamos à luta, vamos enfrentar Com nossa fé chegaremos lá Aplausos 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 Com Jesus Cristo Vem se lembrar Com amor e confiança Deposita em Jesus Muita paz Aplausos 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 Pra festejar Com nosso povo A aliança Feliz Cerna Ouvir A palavra Do Senhor E passo a passo Seguindo Com amor Com Jesus Cristo você vai, eu também vou. Com Jesus Cristo você vai, eu também vou. E vamos com Jesus Cristo eu vou, com Jesus Cristo eu vou, com Jesus Cristo eu vou. E nesse passo com certeza eu vou. Virgem da Penha, minha alegria, Senhora Nossa, Ave Maria. Nós vamos em procissão, com fé e muita oração. Agradecer as bênçãos, com muita devoção. Saímos da catedral. A fé não importa o tempo. E congregados ao redor do altar. Irmãos em um só pensamento. Alimentados com o pão da vida. Louvamos nossa mãezinha querida. Quem sabe me ajuda a cantar. Vamos louvar a Maria. Nossa Senhora da Penha. Mãe padroeira e amor. Nossa Senhora da Penha. Que nos braços tem um Salvador. Nossa Senhora da Penha. Que no alto seus filhos conduz. Abençoando as romarias e processores de fé. Com o seu manto de glória e de luz. Diga a sua esposa e para as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Adore na alma. Amém. 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 Amém.